Quer saber como fazer coquetel para inauguração de empresas para confraternizações? Hoje eu trago aqui um coquetel para 30 convidados. Trago as quantidades e como fazer. Eu sou a Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! As quantidades que serão utilizadas neste vídeo está aqui na descrição abaixo do vídeo. Dá uma olhadinha lá. Tudo, tudo escrito, especificado para você. Eu corto a azeitona ao meio, sendo a azeitona verde ou preta, não tem problema. Pego o salame e faço com ele tipo assim, ó. Tá vendo? Tipo de uma gravata. Coloco na azeitona. Olha aqui. A azeitona que eu abri. Certo? Venho com o palito e espeto. E espeto em meia bolinha de queijo. Eu tenho bolinha de queijo aqui, ó. Inteira. Ó. Tem umas bolinhas inteiras. Aí eu corto a bolinha ao meio. Certo? A bolinha de mussarela. E aí vai ficar dessa forma. Eu estou fazendo isso aqui em casa hoje porque é a minha festa amanhã às oito da manhã. Porque caso contrário, eu estaria fazendo lá no evento, tá? Esse evento que eu vou fazer amanhã é uma inauguração de um banco aqui de minha cidade. Vai começar a partir das oito da manhã. Então a gente tem que ir muito cedo para lá. E não dá para deixar tudo para ser feito lá. Alguns pratos serão montados lá, né? Mas outros eu já tenho que adiantar e levar hoje. Porque senão não dá tempo. Olha aí. Coloca a gravatinha dentro da azeitona. Olha aí como ficou bonita. Pega um palito. Vou espetar aqui. E em meia a mussarela. E olha como fica. Eu não achei daquele salame bem maior. Tem um bem maior. Mas aqui na casa do queijo só tinha desse aqui. Então aí vai esse mesmo. Mas fica bonitinho. Mesma forma. Ai, mas com a azeitona chilena fica mais bonito. Concordo plenamente. Só que o preço não é viável, tá? A azeitona chilena, ela é enorme. Ela é desse tamanho aqui, ó. Então fica lindo, realmente. Só que... Não dá. Não dá pra passar pro cliente. O cliente não aceita. Então... A gente... Deixa com o mesmo visual... Com o que a gente tem. Tenho aqui salsa e tomatinho. Então eu pego um espeto. Aqui de bambu. Pego uma salsa. Só pra dar um verde. Uma folhinha de salsa. Tirei a pontinha do tomate. Viro ele pra baixo. E espeto aqui, ó. Viu? Sem segredo. Não tem segredo algum. Olha o efeito que dá. É um espeto simples de você fazer. O resultado final depois é maravilhoso. Bom, pra fazer a manta eu vou utilizar púlcula, tomate seco e ricota. A ricota aqui eu já temperei ela, tá? Com salsa, cebolinha e um pouquinho de sal. Mas bem pouco mesmo. Então o que eu vou fazer agora? Vou abrir aqui um plástico filme. Essa é a forma que eu acho mais fácil. Mas aí você vai escolher a forma que você achar melhor. Se você achar aí na sua cidade por um bom preço a manta de búfala, melhor, gente. Mas aqui na minha cidade a manta de mussarela é bem mais em conta. Então fica mais fácil pra fazer esse prato. Essa manta aqui, ela tem 20 por 30. 20 de largura por 30 de comprimento. Você vai espalhar o tomate seco. Esse tomate seco foi feito por mim. Eu ensino a fazer aqui no canal. Espalhei todo o tomate seco. Agora eu venho com a ricota. Lembrando que eu já temperei essa ricota, tá? Não vou chegar com a ricota até aqui embaixo. Porque senão, na hora que eu for enrolar, ela suja ali. Agora você vem aqui, ó. Enrolando. Certo? Levanta aqui um pouquinho. E arruma de novo. Torna a levantar. E olha aí. Feito isso. Traz aqui enrolando. E agora aqui, ó. É só levar à geladeira. Ou no freezer. Uns 20 minutinhos no freezer. Para depois cortar e servir. Certo? Eu abri a manta. Passei ricota. Agora eu estou colocando tomate seco. E agora eu vou pôr a rúcula. Vou cortar. Que eu acho que fica mais bacana a rúcula cortadinha. Mas você pode pôr inteira se você quiser. Não tem problema algum. Aí vai a seu gosto. Certo? Se você conseguir encontrar aquelas mini rúculas, é melhor. Que vai ficar mais bonito ainda o seu prato. Certo? Agora aqui é só vir enrolando. Olha aí. Você vai ajeitando a rúcula. Perfeito. Agora aqui, ó. É só você... Fechar. Fechou? Leva o freezer por 20 minutos e pode cortar para servir. Assistiu o vídeo até agora? É sinal de que gostou. Então não se esqueça do joinha e também de se inscrever e ativar o sininho. Isso aqui é doce de banana. Coloquei mussarela aqui assim. Aqui é doce de leite, tá? Então isso aqui já está pronto. Aqui eu fiz pão com papel de atum, certo? Aqui é mini quiche de alho poró, que eu vou levar ao microondas. Ficou bom? Uma delícia. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostou do vídeo? Deixa muito like, não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho que você ativando o sininho e o YouTube notifica você todas as vezes que eu trouxer vídeo novo para o canal. Ah, e outra coisa, se ainda não me segue no Instagram e Facebook, segue lá, Sabor e Festas. Beijos a vocês, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.